Música Na Bahia agora 38 graus e o baiano já sente o calor que vem por aí no final de semana Água de fogo, preguês Tá calor O baiano é um artista, o baiano inventa arte Ele faz com que o calor se multiplique Tá curto, tá curto Música 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 Música